Conta pra mim, você quer vencer o vício das drogas? Você quer se libertar da dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. Conheça o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício das drogas. Nesse curso eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos de consultório e você vai aprender a superar o teu vício. Se você quiser conhecer meu curso, clique no primeiro link da descrição e também o link vai estar fixado nos comentários. Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, vou responder uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é... Qual é a sensação que uma pessoa tem ao usar drogas? Que sensação vem? Assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, faz o seguinte, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo e conteúdo bom e gratuito aqui. Então se inscreve e ativa o sininho pro YouTube te avisar. E é óbvio, né? Se você quiser apoiar o meu canal, apoiar o meu trabalho, dar um trabalhão pra produzir esse conteúdo, vem ser membro do canal ou vem na opção Valeu Demais. Mas afinal, qual é a sensação da pessoa ao usar drogas? Bom, essa pergunta é muito ampla porque vai depender muito de qual droga a pessoa está usando. Cada droga tem a sua especificidade. Vou dar um exemplo. A cocaína, ela é um estimulante pro sistema nervoso central e ela pode dar euforia na pessoa. Já a maconha, ela é depressiva pro sistema nervoso central e ela pode deixar a pessoa relaxada. São só alguns exemplos. O álcool pode dar outros efeitos. Então, vai depender muito do organismo, de cada pessoa, porque cada organismo é único, de cada pessoa e vai depender de cada droga. Geralmente a pessoa experimenta a droga por dois motivos específicos, quando busca a droga. Número um é por curiosidade. Muitas vezes tá curiosa, quer saber qual que é a brisa, a vontade, quer entender como que é a maconha, qual que é a sensação do crack e por aí vai. Já, entretanto, todavia, existem também outras pessoas que buscam as drogas pra tentar uma fuga dos problemas onde elas estão vivendo. Muitas vezes as drogas, como a droga vai liberar neurotransmissores, muitas vezes com uma serotonina, dopamina, às vezes até adrenalina. Às vezes a pessoa, ela procura a droga pra ela esquecer os problemas. E é aí que, ao longo do tempo, gera um problema maior ainda. Mas, de modo geral, as drogas trazem efeitos físicos e psicológicos pras pessoas. Mas, afinal, o que a pessoa sente quando ela usa droga? Aí vai depender muito da droga que ela usa, como eu falei pra você. Mas a pessoa pode sentir euforia, pode sentir alegria. E vai depender também muito em que fase da droga que ela tá, em que fase do vício da dependência química. Porque ela pode sentir tristeza, ela pode sentir desânimo, ela pode sentir muita raiva, agressividade. Muitas drogas, elas afloram o que tem dentro da pessoa. Muitas vezes a pessoa já não tá bem emocionalmente, já tá com um problema mal resolvido na droga. E o que ela sente, muitas vezes, se potencializa. Se ela tá com um pouquinho triste, ela fica mais triste. Pode acontecer dependendo da droga e de cada pessoa. E aí tem alguns sintomas que vem, alguns sintomas psicológicos que a pessoa pode sentir, que são muito interessantes. Que é a depressão durante o uso, depois, principalmente depois do uso da droga. A ansiedade, estresse. Esses são algumas coisas que a pessoa pode sentir psicologicamente durante o uso da droga e após o uso. Na grande maioria das vezes, após o uso. E além disso, também tem alguns sintomas físicos, que são aumento da pressão arterial. Sudorese, olhos vermelhos, entre outros, né? E também a pessoa pode ter uma grande alteração comportamental, né? Tem muitas pessoas que ficam agressivas. Tem muitas pessoas que ficam mais desinibidas. E por aí vai. Esses são algumas consequências do uso da droga no corpo humano. E principalmente, o que a pessoa sente. A princípio, vai depender da droga. Mas muitas vezes, a pessoa sente relaxamento, se sente empoderada. Mas isso, ao longo do tempo, o efeito vai diminuindo. E a pessoa vai ter que usar mais drogas para sentir o efeito que ela tinha antes. Porque isso se chama adaptação da droga com o organismo. O organismo vai se adaptando com aquela quantidade de droga. E a pessoa vai querer cada vez usar mais. Beleza? Mas eu quero saber de você aí, que está me assistindo. Você usa droga? Você sofre com o vício das drogas? Sim ou não? Como que funciona? Você quer parar de usar drogas? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia para você. Conheça o meu curso. O curso Vencendo a Dependência Química. Onde eu coloquei tudo o que eu sei para te ensinar a superar o teu vício. Nesse curso, eu ensino o passo a passo para você superar o vício das drogas. Esse é um curso muito bom que vai te ensinar o caminho para você trilhar, para superar a dependência química. É um curso multiprofissional, com psicólogo, psiquiatra, personal trainer, nutricionista. É excelente. E o melhor, tudo isso pelo valor de uma pizza por mês. Se você quiser superar o vício das drogas, clique no primeiro link da descrição e o link também vai estar nos comentários. Beleza? Comenta para mim aqui embaixo. O que você sente quando você usa droga? Você sente brisa? Você não sente raiva? Conta um pouquinho da tua história. Qual droga você usa? E há quanto tempo? Conta aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau!